A gente conversa com ele, já impostado, o secretário de Finanças do município de Baturitel, o Guerin, contador experiente, tem uma vasta experiência na área, a população emprega e acredita que esses resultados possam vir. E na sua própria texto de oração, você colocava que a partir do momento a população tem que estar junto, né? Somar para que essa unificação dê certo. Mas eu queria que você pudesse nos colocar aqui, que se pode esperar nesses seis meses aí de governo, você como secretário de Finanças. Esses seis meses a população pode esperar um ajuste nas contas públicas do município, que a gente possa reenquadrar os gastos dentro da margem de receita que o município tem, que a gente realmente só possa gastar aquilo que arrecada e, se possível, até gerar uma economia para fazer alguns investimentos. A gente espera que a população compreenda, entenda e tenha um pouco de paciência em relação às nossas decisões. A gente precisa priorizar alguns pontos estratégicos para a sustentação de uma boa gestão pública, que é priorizando o servidor, valorizando, capacitando, tratando bem a todos os munícipes da cidade. E que durante esses seis meses a gente possa mostrar que é possível se fazer uma gestão compatível com a nossa realidade de município e buscar um desenvolvimento. Desenvolvimento do comércio, desenvolvimento dos serviços, desenvolvimento da população como um todo. Como bem falou o pastor na sua fala também, que não vê desenvolvimento na cidade há tanto tempo. Então a gente quer provar que é possível com transparência, com participação popular e com a contribuição de todos e com a força que toda a população pode transmitir para a gente. Uma das prioridades também da prefeita e de vocês é que os pagamentos, principalmente do pessoal contratado, do servidor, do fornecedor, não possa vir atrasar como está acontecendo aqui em tempos anteriores, né? Pronto. A gente realmente quer fazer esse enquadramento das despesas para que a gente possa realmente cumprir com todas as despesas contratadas. Que a gente possa estar honrando e não simplesmente estar brincando com a vida das pessoas, com os recursos das pessoas que investem para prestar os serviços, para fornecer os produtos. E a prefeitura tem que realmente ser bastante séria nesse sentido, em só contratar se houver a possibilidade de pagamento. O objetivo nosso é botar o servidor em dia realmente, que ele receba mensalmente, se possível, no final de cada mês, no mais tardar, no quinto dia útil do mês, que a gente realmente tenha a condição de trazer uma satisfação, uma segurança para a população. E a gente deseja boa sorte a você, o Baturitaense conhece, a gente conhece pouco, mas sabemos que realmente está bem entregue essa pasta e que Deus dê muita sabedoria e que os resultados apareçam em antecipadamente um Feliz Natal e um próximo 2015. Eu que agradeço a TV Limit e dizer para a população que o secretário de Finanças realmente vai fazer um papel de verdadeiro secretário de Finanças, que é buscar melhorar a arrecadação do município, buscar melhorar o desenvolvimento econômico e que a cidade realmente desenvolva, cresça, toda a população possa estar juntos crescendo.